E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma entrevista super especial com a nossa convidada, Melissa Freitas, que é uma engenheira agrônoma, e ela é especialista em comunicação e estratégia. Seja bem-vinda, Melissa. Fique à vontade no nosso canal. Oi, Carol, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Me senti muito honrada. E é sempre um prazer contar um pouco mais da minha trajetória no agro. Vamos começar, você pode contar um pouquinho da sua história e da sua carreira, por favor? Claro, eu sou a quarta geração numa família de pecuaristas. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque é uma história que vem no agro de amor, né? Desde o começo, desde criança, uma coisa que foi levada de geração em geração. Eu me formei em 2013 pela UFMT, sou engenheira agrônoma, e trabalhei em algumas empresas. Em 2015, eu me tornei oficialmente sucessora. Eu vim trabalhar com a família no campo, com a pecuária. E aí, assim, fui assumindo várias responsabilidades. Então, desde na questão de lidar com gado, na questão de lidar com manejo de pastagem, com os funcionários, compra de insumos, assistência para os tratores, aquele bem, mãos na massa e botas na terra mesmo. Estou, sim, ainda trabalhando com a família até hoje, mas ainda esse ano eu comecei um trabalho, na verdade, no final do ano, esqueci que a gente já virou. No final do ano, comecei a trabalhar com comunicação estratégica dentro do agronegócio, voltado para a sucessão e para equipes. E foi uma coisa que eu trabalhei a vida toda em relação a isso. várias dificuldades que eu tinha durante a minha vida. Eu fui estudando, aprendendo, fazendo cursos e me aperfeiçoando para lidar com as situações do meu dia a dia. Na comunicação, não era só voltado a todos os cursos que eu fiz, não era só voltado para a comunicação, mas muitas coisas eram. Mas para várias coisas que podiam me ajudar. Sobre perfis, sobre inteligência emocional e cursos técnicos também. Eu fiz duas pós-graduações. Então, tudo isso para melhorar a minha gestão dentro da propriedade, não só a parte técnica, mas também a parte com funcionários. E aí, para lidar melhor com a minha família também. E aí, eu vim construindo essa parte que hoje me dá base para a comunicação estratégica, para trabalhar com comunicação estratégica. Conta um pouquinho para a gente qual a importância da comunicação no agro. A comunicação é uma importância de todos os setores, né? Porque uma comunicação clara e efetiva, ela produz resultado. Ela traz assertividade na tomada de decisões. Ela te ajuda a convencer num negócio, por exemplo, a outra parte, a se aliar a você para que você tenha os melhores resultados, a ter uma redução de conflitos. Então, sem a comunicação, você não consegue chegar em lugar nenhum, né? Por isso que eu percebi, que eu notei, que eu decidi trabalhar nessa área, que é muito importante. E eu percebi também que era um grande desafio dentro das famílias e das equipes também, essa questão da comunicação. Sim, com certeza. Você pode contar um pouquinho para a gente quais são os desafios da comunicação? Os desafios estão sempre, principalmente, na parte de entender e ser entendido, né? Nessa questão de... Opa, parece que a energia aqui está querendo acabar. Perdão. No sentido de você ter uma escutativa, isso é um desafio. No sentido de saber se você foi entendido ou não. Então, em ter a forma, em colocar um pensamento, uma ideia de uma forma clara para que o outro vá convergir com você nos esforços para chegar a alcançar determinado resultado. Então, esses eu acho que são os principais desafios. E dentro da família, por exemplo, eu acho que entra também você mostrar para o outro, eu falo nas duas partes, que o propósito é a fazenda se dar bem, sabe? Se dar bem. Porque, às vezes, a gente olha para que eu quero que tal coisa aconteça, tanto o pai quanto o filho, e aí, às vezes, dá essa questão da divergência. Então, essa questão desses desafios são coisas que, quando a gente tem uma estratégia por trás, a gente consegue sanar melhor essas questões, né? Desse desentendimento, o entender que perfis diferentes, eles se completam. Então, é uma coisa que a gente precisa conhecer também, pensar sempre no objetivo. Então, às vezes, as pessoas estão pensando em ganhar, vamos falar assim, alguma discussão, mas, na verdade, a gente tem que ter em mente o objetivo final. Então, por que eu estou indo me comunicar com aquela pessoa? Ah, porque eu quero esses resultados. Então, qual é o passo a passo para que essa pessoa também olhe para esse resultado? E não eu ganhar uma discussão ou você ganhar uma discussão. Quando você tem uma estratégia por trás, você consegue se aproximar mais do resultado e trazer a sua equipe e também a sua família, no caso, se você estiver trabalhando com sucessão, a ter o mesmo objetivo, a olhar para o mesmo viés e para esse propósito. Então, é uma construção em união, em unidade, não mais uma construção sozinho, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a estratégia da comunicação vem para assinar isso, para assinar esses ruídos da comunicação, para assinar essas divergências de propósito e de desalinhamento, de discussão. Sim. É, como você falou, é preciso achar uma maneira que todos possam entender, né? Tipo, desde o leigo até a pessoa que é muito bem informada. Então, esse é o desafio de cada um, né? Não só no agro. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é o melhor modo de fazer isso, de ter essa comunicação, que você possa falar de forma clara e eficiente, para que todos comprem. A comunicação é uma construção, na verdade. Então, quando você... A melhor maneira de você fazer isso é você olhar para o objetivo e aí desenvolver uma estratégia. Mas como que eu vou desenvolver essa estratégia? Primeiro, qual que é o perfil da outra pessoa? Então, primeiro, primeiro passo, teclare qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Segundo, você tem que conhecer o outro. Como que a outra pessoa pensa? Qual é o perfil do outro? Qual o valor ela vê? Como você vai abordar e acessar essa pessoa? Então, por exemplo, vou trazer a situação do meu pai. Meu pai é uma pessoa que tem um perfil controlador, um perfil dominante. Então, como eu vou abordar ele? Se eu já chegar com ele no sentido de impondo alguma coisa, ele não vai nem ouvir. Então, eu já tenho que saber que eu tenho que acessar ele perguntando e dando ideias. Então, essa é uma estratégia boa. perguntar para você conhecer o outro, saber como é que é. E aí, você vai consolidando essa estratégia segundo o pensamento de como funciona para essa pessoa, quais são os valores para ela. Então, os argumentos que você vai usar estão relacionados a esses valores. E aí, você vai usando estratégias para se certificar se isso está indo pelo caminho que você esperava ou não. Então, por exemplo, quando você apresenta uma ideia para uma equipe ou para qualquer pessoa, você perguntar para ela de volta, o que você entendeu sobre? Porque, às vezes, ela não entendeu aquilo que você falou. Então, aí, quando ela te responde isso, você vai ver. Não, ela entendeu, então eu posso continuar a conversa. Ela não entendeu, vou ter que explicar de outra maneira. E você vai construindo isso, tendo em vista aonde você quer chegar. E você usar os argumentos que aquela pessoa vê como valor. Isso vai trazer uma comunicação assertiva, vai eliminar ruídos. Então, não levar para o lado pessoal também vai fazer você escolher as melhores ferramentas de comunicação, porque, às vezes, aquilo tem a ver com a história da pessoa e não com o que você está falando. Aí, quando você consegue desenhar esse cenário, você vai conseguir escolher as melhores estratégias e ferramentas para acessar esse objetivo e trazer essa pessoa para olhar para o mesmo objetivo que você, para ir junto com você. São várias estratégias. É verdade. Outro exemplo também é entre as equipes ou dentro das propriedades, é quando você manda uma mensagem e você não se preocupa em ver se a mensagem chegou para aquela pessoa ou se chegou e a pessoa conseguiu entender o que ela quis dizer com aquela mensagem. Exato. Porque a comunicação não é simplesmente você falar alguma coisa, mas é você falar e ser entendido. Se você leva a mensagem, mas o receptor ele não entende essa mensagem ou não recebe, que é como você está falando, então isso não adiantou de nada. Então, esse e-mail, até hoje eu estava conversando com um cliente meu e falei sobre isso. Como você está lidando com a sua equipe? Porque, às vezes, eles te veem como uma pessoa grossa, porque você é muito objetiva, mas você está se certificando de que eles entenderam aquilo que você disse? Como você faz isso? Aí ele falou assim, mas se eu perguntar para a pessoa, você entendeu? Ele vai achar que eu estou sendo arrogante. Eu falei, mas quando você cria uma cultura dentro da sua empresa, de todos perguntarem uns para os outros o que você entendeu, entendendo que isso é uma ferramenta para eliminar ruídos, é uma ferramenta de melhorar a comunicação, eles não vão entender isso como uma arrogância, mas vão entender como uma ferramenta de comunicação para melhorar a comunicação, para eliminar ruídos. Então, tudo isso é uma cultura que tem que ser estabelecida, porque antes não tinha, mas agora tem, e é uma ferramenta para ajudar, e não uma coisa que é de arrogância. E até para melhorar o serviço da empresa no geral, né? Porque quando você vai se comunicar, não importa o ponto que você enviou a mensagem, importa que a pessoa tenha recebido, tenha entendido e passe adiante, e até para, tipo, mandar uma mensagem para fazer determinado serviço. E a pessoa entende de uma maneira diferente e faz o serviço errado. Se ela tivesse entendido a mensagem, ela ia fazer o serviço certo e ia evitar de fazer mais que uma vez. Ou seja, ia ser mais rápido e ia ser mais, né? E até quando, eu estou citando esses exemplos assim, porque foi muito interessante a fala desse cliente comigo hoje. Ele falou assim também, às vezes eu peço para o funcionário fazer uma determinada tarefa e ele faz diferente. Aí eu pergunto para ele, por que você fez assim? E ele fala, porque eu achei que era melhor. Aí ele falou, mas eu não queria que ele fizesse, eu só queria que ele fizesse do jeito que eu pedi. Aí eu falei para ele assim, uma sugestão que você pode dar para o seu funcionário, que é o que eu fazia com os meus funcionários na fazenda. No meu caso, eu entendi que eles tinham mais experiência prática do que eu. Então, eu sempre, quando eu ia determinar uma atividade, eu perguntava para eles, eu estou pensando em fazer assim, assim, assim. O que você acha sobre isso? Ah, eu acho que assim, assim, assim seria melhor ou assim está bom e não sei o que. Então, você tem a oportunidade de ver um outro ponto de vista e construir uma nova perspectiva. Ou então, eu vou pensar, não, essa sugestão sua não está boa, não precisa falar isso, mas assim, eu pensei, a sugestão não é boa, então, eu posso falar assim para ele, olha, legal, obrigada pela sua sugestão, mas mesmo assim, eu gostaria que fizesse assim, assim, assim. Então, quer dizer, ele já teve a oportunidade de pensar, de falar para você e você falar para ele que mesmo assim, você quer que seja feito da maneira como você sugeriu no começo. Então, ele não vai chegar lá na hora e pensar diferente no lugar do plano. Por quê? Porque você já deu a oportunidade para ele pensar antes e mesmo assim, você quis que mantivesse o plano. Então, aí vai eliminando essas diferenças, sabe? e ao mesmo tempo participando a pessoa, porque quando ela entende o motivo das tarefas, isso é uma coisa muito importante na comunicação, você muda toda a estrutura, porque ela entende a importância de fazer aquilo daquela maneira. Não vai ser simplesmente o fazer por fazer. Então, aí ele vai ter mais atenção para fazer uma coisa bem feita. E isso eu vi várias vezes na realização das atividades na fazenda. Acontecer quando eles entendiam o porquê de determinada tarefa, eles faziam com mais zelo, com mais cuidado do que se fosse simplesmente porque eu tinha ido lá e falado, faça tal coisa. Sim. É, tem que haver essa interação, né? Porque senão ele não ia entender o seu ponto de vista e nem você ia entender o que ele, né? Exatamente. É uma construção, né? E volta a questão de construir a comunicação. Dentro da comunicação, hoje em dia, tem muita desinformação, inclusive em sites, em notícias. E eu queria saber que você contasse um pouquinho para a gente como compartilhar os dados que são confiáveis e compartilhar conhecimentos verdadeiros para não haver esse tipo de informação. Na verdade, hoje a informação está muito democrática, né? Então, a gente precisa buscar fontes que sejam fontes verdadeiras. Então, se tratando do agronegócio, por exemplo, tem que ser, você tem que buscar fontes que são fontes de pesquisa, fontes de instituições confiáveis. Então, por exemplo, a Embrapa é uma delas, o IMEA é uma delas, porque essas inspeções, elas fazem pesquisas, elas coletam dados no campo. Tem toda uma estrutura por trás que desenvolve essas pesquisas, né? Então, quando você busca essas fontes que são fontes verdadeiras, fontes que fazem pesquisas, quando você checa tudo isso, você tem acesso a informações mais confiáveis. e toda vez que a gente recebe uma informação, a gente tem que checar esses pontos antes de repassar essas informações. E grande parte das coisas que a gente recebe hoje na internet, ah, o WhatsApp, muitas coisas são sensacionalistas. Então, a gente precisa buscar essas fontes e tomar cuidado com aquilo que a gente vai replicar sem a gente ver de onde veio, de onde vem aquela notícia, né? Então, isso é muito importante. Eu gosto muito da Embrapa e do e-mail, assim como fonte para pesquisas ou para informações dentro do agronegócio. Sim. Meus professores sempre falam que PDF é uma coisa que tu pode confiar. É, tem que tomar cuidado. É. E até de olhar a linha do pesquisador também. Como que é essa história desse pesquisador, de quais outras instituições ele já passou, quais critérios são utilizados para realizar determinada pesquisa, porque às vezes eu trabalhei com pesquisa dentro da faculdade também, não desenvolvi muitas coisas, mas eu acompanhei alguns trabalhos. Às vezes você está checando se uma hipótese é verdadeira ou não, mas você não está testando outras hipóteses, então você está olhando só por uma perspectiva. Então, qual é o contraponto também? Então, a gente questionar essas coisas faz muita diferença para a veracidade da informação. Então, verdade? Antes você tinha falado sobre comunicação assertiva, você pode falar para a gente o que é a comunicação assertiva? Comunicação assertiva é uma comunicação que ela tem uma finalidade específica, que vai atingir um determinado objetivo, um objetivo específico também. Então, o que é uma comunicação assertiva? É você falar coisas que vai te levar a alcançar o objetivo, assertivo, evitando que haja ruídos, evitando que hajam conflitos, isso é uma comunicação assertiva, é olhar para o resultado, é você alcançar o resultado. A gente vê em pesquisas sobre comunicação que ele é muito ligado ao marketing, por quê? Porque o marketing é uma maneira de levar a comunicação, é uma maneira de propagar essa comunicação. Então, uma coisa é atrelada à outra pelo potencial de propagação mesmo, que essa palavra não tem outra, que essa informação vai ser levada. Então, quais veículos você vai usar para levar isso, como que essa linguagem tem que ser feita, então você vai fazer a estratégia da comunicação e vai fazer parte dessa estratégia você usar o marketing para propagar essa informação. Antes, você falou sobre evitar ruídos e evitar também os erros, né? Você podia falar para a gente algumas dicas de não fazer na comunicação? Essa é muito boa. Não levar para o lado pessoal, não atribuir sentimento e intenção ao outro. Ai, como assim, Melissa, não levar para o lado pessoal e não atribuir sentimento e intenção ao outro? Porque, por exemplo, vou falar uma coisa bem facinho assim no WhatsApp que eu tenho certeza que acontece com muita gente. Às vezes, você manda uma mensagem assim para mim, vamos falar que você era minha conhecida de longa data. Oi, Melissa, tudo bem com você? Como está a sua família? Como está a sua irmã? Seu sobrinho? E aí, você ouveu na fazenda? Não sei o quê? Fez um monte de perguntas e aí, no fim, você pergunta assim para mim, ah, você pode me passar o telefone da Laura? Aí, eu vou falar assim, se eu estiver ocupada, por acaso, às vezes, no meio de algum intervalo, de alguma reunião, alguma coisa, eu abri sua mensagem e ouvi aquilo tudo, mas aí, eu estou, assim, tipo, só tem um minutinho, eu pego e mando para você o telefone da Laura. Só mandei o telefone da Laura, não falei oi, bom dia, nada, não respondi aquele tanto de pergunta que você me fez. Aí, você vai falar assim, nossa, que grossa, ela está chateada comigo, o que será que eu fiz? Por que agora ela está mal humorada, não sei o quê? Porque eu simplesmente só te mandei uma mensagem. Então, você atribuiu várias intenções para mim, como se eu estivesse brava, chateada com você por algum motivo e, na verdade, eu só estava ocupada. Então, muitas vezes, a gente cria uma história na nossa cabeça que ela não é realidade e que aí, se você também tiver uma comunicação assertiva e você sentiu isso, levou para o lado do pessoal, o que você vai fazer? Melissa, olha, você respondeu assim, para mim, você está chateada comigo? Eu fiz alguma coisa? Ah, e a hora que eu ver a sua mensagem, o que eu vou falar? Ô, Carol, perdão, é que eu estava muito ocupada, mas eu não queria deixar de te ajudar, então eu mandei o telefone da Laura, mas por aqui está tudo bem, lá, lá, lá. E aí, como é que estão as coisas para você? Está vendo? Pode até ter havido um certo problema de às vezes você pensar que eu estava chateada e, na verdade, eu só estava resolvendo esse problema, mas aí você veio até ali e perguntou o que aconteceu, então eliminou os ruídos. O que seriam os ruídos nesse caso? Você ter atribuído intenção para mim que, na verdade, não era, não era real, que você criou. Então, tudo isso vai gerar até uma solução melhor para as coisas. Então, esse foi um exemplo simples, mas que acontece com muitas outras circunstâncias no nosso dia a dia, que usando estratégia na comunicação você pode sanar isso. Bem, por exemplo, você não conheceu os objetivos das ações, então, às vezes, quando você não sabe o que você quer, você não consegue usar a estratégia certa para chegar naquele ponto, ou então, quando você designa alguma atividade para algum funcionário e ele não sabe o porquê daquilo, ele vai fazer de qualquer jeito, mas quando você explica para ele, olha, você vai ter que aplicar o defensivo agrícola desse jeito, porque senão você vai jogar veneno fora, você vai desperdiçar o defensivo agrícola, eu não gosto de usar a palavra veneno, então, você vai desperdiçar o defensivo agrícola, aí como que vai ser a linguagem que você vai usar, porque às vezes assim ele não entende, então você vai fazer uma analogia, olha, se você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um monte de produto, um monte de remédio, isso vai fazer mal para você, porque tem a dose certa, ao mesmo tempo, se você tomar metade da dose que o médico te recomendou, você não vai resolver o problema, então se você tomar mais, você passa mal e joga dinheiro fora, se você tomar menos, não resolve, você também joga dinheiro fora, então tem que ser aplicado na quantidade certa, quer dizer, eu expliquei para ele o objetivo da ação e ainda usei uma linguagem simples, fazendo uma analogia de algo que é normal do dia a dia dele, para ele entender a importância, então toda vez que ele for lá usar o defensivo agrícola, o herbicida que seja, ele vai usar a dose certa, por quê? Porque ele sabe a importância que tem em realizar aquela atividade e aí você explicar que se não colocar a quantidade certa, não vai resolver o problema da plantadania, então vai ficar ruim para o pasto, quer dizer, diminuir a produção, então aí você vai explicar como que funciona e aí você vai até engajar melhor a sua equipe, bem como também você não verbalizar o que o outro espera, que eu chamo muito de alinhamento de expectativas, como é que você vai adivinhar aquilo que eu quero se eu não te explicar? E aí não só eu explicar esse objetivo da ação e não só eu verbalizar aquilo que eu espero de você fazer, esse alinhamento de expectativas para você fazer as coisas que eu espero e não o que você acha que eu espero, você vai fazer certo porque eu te verbalizei isso, como você também entender se eu entendi ou se eu não entendi. E aí volta aquela pergunta, o que você entendeu? Então, você saber se o outro entendeu ou não entendeu é muito importante, bem como você não ter atenção plena, então se eu estou conversando com você e não estou prestando atenção direito naquilo que você está falando, tudo a estratégia de comunicação foi por água abaixo, então você tem que ser um bom ouvinte, também ter um objetivo específico, que é não comunicar por simplesmente comunicar, mas ter esse desenvolvimento da comunicação, você não ter empatia pelo outro, é muito ruim também se colocar no lugar do outro, aí volta naquela história que poderia ser o exemplo do WhatsApp, você não ter empatia de pensar, nossa, ela está com algum problema, eu vou perguntar se ela está precisando de ajuda, se aconteceu alguma coisa no dia dela, ao invés de pensar que eu estou simplesmente sendo grossa, então tudo isso é uma estratégia, tudo isso envolve a estratégia de comunicação, você também explicar para a pessoa qual que é o papel dela na situação, e não só ter uma informação centralizada, mas todos conhecerem qual que é a estratégia, qual que é o objetivo, explicar o papel de cada um, você eu espero disso, de você você vai fazer isso, o ciclano vai fazer aquilo, esse papel com isso se complementa em tal ponto, porque aí você vai conseguir ver a tarefa como um todo, agir pelo objetivo e pela situação, e não só pelo ego, então o meu objetivo não é ganhar de você aqui, mas é que o final seja atingido, que o nosso objetivo seja atingido, que foi o que eu falei lá no começo, às vezes a gente está preocupado em ganhar do outro na discussão, mas o objetivo não é ganhar a discussão, o objetivo é alcançar aquilo que você traçou de meta para, de realização, então todas essas coisas vão te ajudar a ter uma comunicação melhor, e são erros que a gente faz muito. É verdade. Outra coisa na comunicação que eu acho muito importante também é falar o óbvio, porque isso é muito questão de perspectiva, tipo, o óbvio para mim pode não ser óbvio para você, então tem que deixar muito especificado, tipo, falar de tintim por tintim para não ter erro, para não ter outra forma de entender. o óbvio precisa ser dito, porque até por causa da história da pessoa, então entra aí, você é o perfil da pessoa, entra a questão de empatia, porque cada um tem uma visão diferente sobre a situação. Aqui, esse o óbvio precisa ser dito, eu colocaria ali junto com aquele alinhamento de expectativa, porque quando eu te falo o que eu espero da situação, então é sendo, é o óbvio sendo dito, é você explicar para o outro, olha, eu tenho essa e essa situação e eu espero que você faça assim, 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 dessa maneira, bem como também que eu te pergunto, que eu te falei lá no começo, o que você pensa disso? Estou pensando em fazer assim, assim, porque aí eu vou entender também o que essa pessoa está pensando, qual é o óbvio dessa pessoa, então você perguntar também o que o outro está pensando é uma coisa chave, fazer perguntas, construir esse diálogo, não ser um monólogo, não é só um falando. Sim, verdade. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, você poderia falar um pouquinho sobre o movimento do Agro Ligadas? Claro, o movimento Agro Ligadas, ele é um movimento, um grupo de mulheres do agronegócio, que tem como objetivo conectar o campo e a cidade, levando uma cultura positiva do agronegócio através da comunicação e educação. O que é isso, Melissa? A gente faz vários projetos e atividades para trazer informações verdadeiras do agro para as pessoas da cidade, eliminando fake news, eliminando o que a gente chamaria de ruídos, talvez, na comunicação, trazendo elas para conhecer a realidade sobre a sustentabilidade, sobre a parte ambiental, sobre como as coisas acontecem na fazenda, por que a gente opta por coisas X, não por coisas Y, por exemplo, com a questão do uso dos defensivos agrícolas, por que a gente usa defensivos agrícolas, então, e a gente trazer isso de uma maneira empática, de uma maneira simples, entendendo que nem todo mundo, para nem todos, isso é óbvio, é óbvio para mim que nasci no agro, mas para outra pessoa que não nasceu, aquilo não é óbvio, então ela não tem a obrigação de saber. E aí, como eu vou colocar isso, construir isso para ela também? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito assim, sobre, eu falei, dei um exemplo sobre remédio, então é como se fosse um remédio para planta, é como se fosse, não, é um remédio para planta, os defensivos, para sanar doenças e pragas, e ao mesmo tempo também, a gente tem esse cuidado, de cuidar, não é o veneno que a gente está pondo na mesa ou na comida, por que? Já viu gôndola específica de comida para produtor rural? Já viu na prateleira do mercado comida específica para produtor rural? Não, por que? Porque a gente come a mesma comida, então a gente tem todo um cuidado enquanto produtores rurais com a produção de alimentos, então agroligados elas servem para isso, para trazer essa comunicação, para trazer a informação do campo, para ter essa empatia pelas pessoas que não conhecem e trazer elas da cidade para dentro das fazendas para conhecerem isso, então, e por que mulheres, Melissa? Por que são mulheres? Porque não tem homens, a gente tem os agroligados sim, que dão todo um apoio e suporte para a gente, mas a gente entendeu que as mulheres, elas falam mais do que os homens, elas se encontram com mais pessoas do que os homens e por isso mulheres do agro também, por que? Quem conhece o agro é quem está dentro do agro, então a gente, o nosso público-alvo são as pessoas que não são do agronegócio, mas quem põe a mão na massa e quem faz as atividades para trazer as pessoas que não são do agro para conhecer são pessoas que são dentro do agro, então essa é a agroaliadas, é um movimento de mulheres para trazer uma cultura positiva do agronegócio através de educação e comunicação. Para desmistificar os tabus, né? Que tem tanto dentro do agro. Tem tanto. E o agro, na verdade, é uma coisa muito apaixonante, né? Porque quando você entende que é matéria-prima para a construção de quase tudo que a gente vive e ao mesmo tempo é uma coisa que gera vida, não só gera a vida das plantas e dos animais, mas gera a vida das pessoas, né? Porque a gente se alimenta, a gente se veste e a maioria das coisas é feita de matéria-prima vindo do campo, né? Então, assim, é uma missão muito linda. Sim, agrega mais qualidade de vida para as pessoas, né? Melhora muito. Ai, Melissa, estou muito feliz com a nossa entrevista de hoje. Eu amei. É muito legal, estou muito feliz de te conhecer. Obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Eu me senti honrada com o seu convite. O que você precisar de mim é que as pessoas que estão nos assistindo quiserem saber mais sobre as agroligadas ou mais sobre comunicação estratégica dentro do agronegócio, sua disposição. E essa foi a minha missão dentro da comunicação estratégica, né? É ajudar as famílias a continuarem os seus negócios. Porque, como eu te falei antes da gente começar a entrevista, o que adianta você construir um patrimônio ou um legado, mas se você não tiver quem dê continuidade? Então, você não vai ter sucesso no seu negócio, né? E aí, tanto que eu passei na minha história, do que eu aprendi nesses anos de curso, nesses anos de vivência, eu quero ajudar outras pessoas a não passarem a mesma coisa ou passarem pelo que eu passei, mas de uma maneira melhor, de uma maneira mais prática, mais simples, tendo um melhor resultado. Sim. Descomplicar a vida das pessoas. Exatamente. Traduziu super bem. Descomplicar a vida das pessoas. Tchauzinho. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Carol. O prazer é meu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.